Olá pessoal, eu vim trazer mais uma composição inédita pra vocês Chama-se Lunático A sombra da lua me deixa lunático Tua pele lua me faz teu fanático Quando posso nos seus braços me relaxo Teu sorriso inteiro me deixa capacho A sombra da lua me deixa lunático Tua pele lua me faz teu fanático Quando posso nos seus braços me relaxo Teu sorriso inteiro me deixa capacho No ar que eu respiro profundo Teu perfume disturto Que eu preciso saber Pra ter um olhar Que procura sem medo Flores no arvorelo Da cidade sem alma A sombra da lua me deixa lunático Tua pele lua me faz teu fanático Quando posso nos seus braços me relaxo Teu sorriso inteiro me deixa capacho Mandei Mandei O meu sentimento Te buscar pelas ruas Saber tuas procuras Joguei Tudo que acredito Apostando na vida De um amor tão bonito A sombra da lua me deixa lunático Tua pele lua me faz tão fanático Quando ponço nos teus braços me relaxo Teu sorriso inteiro me deixa capacho Mandei todo o meu sentimento Te buscar pelas ruas Saber tuas procuras Joguei tudo o que acredito Apostando na vida de um amor tão bonito A sombra da lua me deixa lunático Tua pele lua me faz tão fanático Quando ponço nos teus braços me relaxo Teu sorriso inteiro me deixa capacho A sombra da lua me deixa lunático Tua pele lua me faz tão fanático Quando ponço nos teus braços me relaxo Teu sorriso inteiro me deixa capacho